Fala Corredores, tudo bem? Esse vinho tá saindo no dia 25 de dezembro, então um Feliz Natal pra você e pra toda a sua família. E falando em Natal, tá aqui o vinho de novo, pra falar o que? O cara que já comeu tudo o que não podia durante o dia inteiro, rabanada, peru, quentou no peru ali, e aí, o cara vai poder fazer, vai correr amanhã, dia 26, tudo que ele comeu e o que não comeu, ou não? Dá uma segurada, dá uma dica pra galera aí pra poder, Natal e ver o Réveillon também. Vem o Réveillon também, tem desde o Natal, Réveillon, comer muito. A gente vai enfiar o pé na jaca mesmo. Comer muita coisa diferente, o lugarinho muito acostumado, pesado. Bebe muito, principalmente no ano novo, no ano natal também, vai tomar um vinho, vai tomar uma família reunida. Então assim, já tem um desgaste, né? É um evento diferente. É um evento diferente. Então a ideia pro final do ano é calma, ter calma nos prêmios. Não adianta achar assim, pô, comi pra caramba ontem, e cheguei pra na jaca, vou sair pra correr 20 quilômetros no dia seguinte pra perder tudo o que eu ganhei, não vale a pena. Aproveita a época de final de ano, se conseguir moderar o que vai comer, ótimo. Se conseguir, vai ter que ficar de física melhor ainda. Com moderação? Com moderação. Aproveita pra também não perder muito o condicionamento, não deixar cair muito o ritmo, mas eu gosto até de usar geralmente os últimos 15 dias aí do final de ano pra fazer uma regeneração. Porque assim, a gente vem treinando o ano todo, faz muita prova, às vezes não tá preparado, faz prova sem tá treinando direito. Então assim, acontece também. A corrida já tem um pouco de impacto, então é normal às vezes tá ali com uma dorzinha ou outra, e o corpo também precisa se recuperar. Então assim, eu falo que o repouso também é treino, também é importante. Repouso também é treino, anota aí no seu caderno. Então assim, aproveita essa época de final de ano, reduz o volume, reduz a intensidade de treino. Quem não tiver prova, vai fazer a Disney, por exemplo? É, eu no caso, no meu caso, não vai ter muita escolha. Eu vou estar fazendo a prova dia 3 de janeiro. São Silvestre? São Silvestre, Disney, a prova de São Sebastião, que já é logo no início de janeiro, não vai ter muito jeito. O cara vai ter que continuar treinando, pra chegar bem na prova. Mas pra aqueles que já estão com o objetivo um pouco mais pra frente... Já acabou a prova do ano, já é ritmo de férias, né? Pode aproveitar pra reduzir o volume, dar sua mão rodada, deixa o corpo descansar. Sai sem preocupação, sem relógio? Sem relógio. Dá uma volta no quarteirão, pra dar uma suada, pra dar uma queimada. Isso daí. Quem vem passear, passar o Réveillon no Rio de Janeiro, uma corredinha na areia, uma corredinha na praia, no sol, como é que faz? Vai querer correr meio-dia, porque virou o Réveillon, não. Vou começar o ano correndo meio-dia, meio-dia não. Se hidrata bastante dinheiro, a dica já é, bebeu no dia seguinte, já vai beber água, acorda bebendo água, pra você se hidratar, pra não sentir que tá lá tudo bem. Nossa, comi demais, vou correr muito amanhã. Não. Então não é isso. Não é isso. E dá pra dar uma corrida? É tipo, tenta não sair pra correr meio-dia, porque vai ser um desgaste maior. Aqui no Rio, a gente tem opções de treino, você consegue às vezes dar uma corrida, mesmo que você vai correr no meio do dia, dá pra fugir um pouquinho aí do calor, né? Paineiras, Lagoa. Paineiras, Lagoa, Cláudio Coutinho lá na Uca. Se quiser fazer, aí já é um treino mais puxado, mas aqui é a opção da Vista Chinesa, que é um treino de subida, mas já tá mais fresquinho. Subida não. Subida não. Mas também já pode um pouco do calor. Uma ideia boa é, ao invés de subir a vista lá de baixo, você pega o carro, para na Vista Chinesa, e já sai dali. Então é um treino menos, um tempo mais fresco. Mais fresco. Acordei e vou sair sem prensa. Tipo assim. Isso. Então, meu amigo, tá dado o recado. Tá liberado de comer, mas não tá tão liberado assim. Não tá tão liberado assim. Tá liberado do treino, mas também não tá tão liberado assim. Beleza? Então, a ideia é, coma com moderação, não deixe de comer nada. E também não deixe de treinar. Treina devagarzinho. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Se você não tem prova a fazer, minha última prova é dia 17. Então eu vou estar de férias. Vem, vem com a minha milha. Agora, você que vai correr São Silvestre, vai correr Disney, vai devagar. Beleza? Descanso também é treino. Dado o recado, um Feliz Natal, a gente volta no Réveillon. Certo? Vídeo? Aquele abraço. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai jacar, vai entrar no peru, manda pra ele esse vídeo. Ou com aquele cara que tá pensando em começar a correr no início do ano, dá uma segurada. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa com a metragem pra ficar bem fácil. Programa com a metragem com o carro, usa a nossa hashtag Programa com a metragem com o carro. Se inscreve no nosso canal que a gente possa continuar fazendo vídeos interessantes diferentes como esse. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é importante que assim nossos vídeos saírem, você ser notificado de assistir em primeira mão. Certo? Até o próximo vídeo. Valeu! E aí